Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais uma indicação de livros aí para as crocheteiras de plantão. Gente, chegou este livro aqui lá da GG Brasil. Para quem me acompanha sabe que a GG Brasil é uma editora que é parceira aqui do canal, desde o comecinho do canal. Super de qualidade os livros, gente, não tenho nem o que falar dos livros deles, são perfeitos, chega super rápido. Eles não tem só livros de artesanato, de costura, eles tem vários livros, diferente a vários temas, então entre no site deles. Eles sempre estão com promoção, então vale super a pena você seguir eles nas redes sociais. Eu vou deixar todos os links deles aqui embaixo no box de informação para vocês seguirem e para vocês verem os livros. Eles têm vários livros aqui voltados para a gente, né, para o canal que é de corte e costura, moda, crochê, tricô. Gente, tem muita coisa, então vale a pena vocês entrarem lá. Sempre quando tem algum lançamento bacana aqui para o canal, eles me enviam para eu poder mostrar para vocês. Então, este livro aqui que chegou, a banda do Pica Pau, vocês vão ter um treco quando vocês verem. Tá vendo os bichinhos? Mas isso é só uma parte. Ele tem todo o passo a passo ensinando como fazer esses bichinhos aqui de crochê. Gente, eu vou folhear o livro aqui com vocês, mas, gente, este livro aqui é paixão à primeira vista. Então, o livro, deixa eu mostrar. Olha, pelo tamanho da minha mão vocês conseguem ter uma ideia do tamanho do livro. Ele é grande, ele é grosso, tá vendo? Olha, super bem ilustrado, como todos os livros da GG Brasil. Olha que graça a capa. A capa não é uma capa, é mais durinha, mas não é capa dura, tá vendo? Mas ela é durinha. E agora eu vou folhear aqui o livro com vocês, para vocês verem e conseguirem ter uma noção. Deixa eu virar a contra capa aqui, para vocês conseguirem ler. Ó, eu vou pôr aqui assim. E aí é só você colocar um pause aí que você consegue ler certinho o que está falando, tá? Mas esse livro aqui é muito bacana, eu indico, mesmo que você não saiba fazer crochê aí, você vai conseguir fazer, porque eles aqui no comecinho explicam tudo. Então, eu vou folhear e vou falando, folheando e vou falando aqui para vocês, então. Bom, então, eu vou folheando aqui com vocês. Aqui está a autora do livro, né? Ó, então, você vai virando. E aqui tem, explicando tudo o que tem no livro, tá certo? Ó, ferramentas, materiais, introdução ao crochê, lendo um padrão que é a receita, né? Como você faz para conseguir fazer o bichinho usando a receita e padrões das receitas. Então, aqui tem a introdução, tá? Ó, dá para vocês colocarem um pause e conseguirem ler aí alguma coisa, tá? Eu folheio com vocês, assim, basicamente por cima, não dá para folhear o livro inteiro, né? Enfim, olha, ferramentas e materiais que você usa. Agulha de crochê, aí, olha que bacana. Aqui tem todas, ó, anatomia da... Anatomia da agulha de crochê. Aí, vem aqui, olha, tudo certinho, os tamanhos, explicando. Aí, vem materiais. Gente, é muito bem didático esse livro, por isso que eu falo. Mesmo que você não saiba fazer, mas você tem vontade de aprender, pode comprar. Livro é sempre um investimento, a gente sempre tem mais a aprender. Então, vale super a pena você comprar livro. Sobrou um dinheirinho? Vai lá, compra um livro. Não sobrou dinheirinho? Vai lá, parcela seu livro. Eu acho que livro não é gasto, é investimento. Eu sempre falo isso para vocês. E é uma coisa que eu e meu marido sempre fazem. A gente sempre está investindo em livro, tá? Porque é uma coisa que vale super a pena. Introdução ao crochê. Olha só, como explica desde os primeiros passos, tá vendo? Como segurar a agulha, ensina os primeiros pontos. Então, você vai conseguir fazer sim, tá? Olha, ele vem ensinando todo o passo a passo, completinho. Ele é muito didático, super bem ilustrado, tá? Então, dá pra você fazer aí todos os seus bichinhos. Eu vou dar uma adiantada, que aqui, olha, é toda a introdução, tá vendo? Ensinando a fazer os pontos, ó, muito bacana. Aí, eu vou folhear mais rapidinho, porque senão, né? Olha os bichinhos que nós temos aqui. E tem todo o passo a passo deles, tá? Então, vai começar daqui a pouquinho, olha. Eles vão ensinar, ó, como juntar as peças. Aqui, como ler padrão, uma receita, né? E aqui, olha, vem, olha, todos os bichinhos que tem aqui. E, inclusive, a receita de todos eles pra fazer. Gente, o que falar desses bichinhos fofos? Olha isso, aí tem, tá vendo? Aí começa. Ó, tem o porquinho, o Pedro Bondito Porco. E aí, começa. Tem toda a explicação, nível de habilidade, duas estrelinhas, tá? E aí, ele vem aqui com todo o passo a passo, desde o corpinho, até a perna, até os olhinhos. Ele ensina todo o passo a passo pra vocês, tá? É muito bacana a boinha de natação dele. Gente, o que falar desse livro? Aí vem o próximo, ó. O urso pardo, tá vendo? Mesma coisa, olha. Eu venho ensinando todo o passo a passo, tá vendo? Do chapéu e todos os detalhes. Tá vendo? Vem a lontra. Gente, é muito bacana, ó. Vem ensinando a fazer as roupinhas, porque tem uns que tem roupinhas. Então, ele ensina a fazer as roupinhas deles, o rabo. Gente, falar o quê, né? Olha isso. Ele é muito didático e olha o tanto de bichinho que você tem. Pras artesãs aí, olha, vale super a pena, gente. Olha o tanto. Eu tô adiantando, porque realmente tem bastante conteúdo. E como ele é muito didático, né? Se eu ficar mostrando aqui devagarzinho, a gente vai ficar aqui até, né? Então, vale a pena você investir nesse livro. Ele não é um livro caro. Ele é um livro com custo-benefício ótimo. Por tudo que vem aqui, pra quem faz crochê, sabe disso. Porque aqui tem todas as receitas de todos esses bichinhos. Então, vale super a pena, tá? Olha a quantidade. Eu tô pulando, tá? Não tô indo por item por item. Eu estou dando uma acelerada aqui. Olha isso, gente. É muita coisa que tem, tá? E aí, ó. Vamos aqui. Tem o cachorrinho. Olha isso. Tem muita coisa. Gente, é bichinho que não acaba mais. Tá? Então, é um livro que eu super indico. E aqui, olha, tem algumas indicações de outros livros. Inclusive, eu já trouxe todos aqui. Já fiz resenha pra vocês. De todos esses livros lá da GG Brasil que eles me enviaram. E todos eles são livros que valem muito a pena, tá? Eu super indico esse livro. Eu adorei. Quem comprar o livro aí, me fala o que achou. E se você fizer algum dos bichinhos, me manda a foto, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Se você clicar, já direciona você direto pra ir comprar este livro aqui. Então, já vai direto pro site da GG Brasil pra você comprar este livro aqui. Mas, se você não gosta de crochê, de qualquer forma, entra lá. Porque tem muita coisa, tá no site deles. Tem livro de tudo que é título, de tudo que é tema. Então, tem livro pra todo mundo. Então, vale a pena entrar lá. E como eu disse, seguem ele nas redes sociais. Porque eles sempre, que nem no Instagram, quando vai ter promoção, eles postam antes. No Facebook é a mesma coisa. Então, vale a pena seguir eles nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui embaixo, no box de informação. E lá no blog, no Facebook, aonde eu posto, eu coloco os links. Clicou, direciona vocês direto pro site da GG Brasil, tá bom? Ficou com dúvida? Pode me mandar um e-mail ou pode falar direto com o pessoal da GG Brasil. Que eles respondem vocês super rápido, tá? Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha de livros. Eu foliei ele um pouco rápido. Porque, como eu disse, olha, ele é bem grosso. Vamos ver daqui quantas páginas tem. E ele, como ele é muito didático, ó, ele tem 160 páginas e é um livro bem didático. Então, é realmente, vale a pena você tá comprando o livro pra você ter aí, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.